Isso é da hora, né? Tu não quer ter filho não? Não sei, às vezes eu fico nessa de não querer não, mano. Sabe por que? A minha vida é muito... O caminho que eu escolhi é um caminho... Solitário. Solitário e é um caminho que me leva a ter muitos problemas na vida, entendeu? E eu acho que se eu tiver um filho, cara... Nunca passar os problemas pra ele. E eu não acho que eu vou ter tanta coragem de tancar o que eu preciso tancar, entendeu? Porque se eu tiver um filho, eu acho que os meus prioridades vão mudar. E aí eu não vou mais ter garra pra... pra bater, entendeu? Outro momento, Jordan Peterson. Pra pensar... Cara, o homem só é homem até o dia que ele casa e tem... que a energia diminuiu. Caralho. Tanto que, ó, vamos lá, aquela coisa que eu falei. Você investe em você mesmo. Você gasta tempo com você mesmo. Se você tem uma mulher e um filho, você vai pensar primeiro no seu filho, depois na sua mulher. E os 10% que terminarem de energia... É pra você. Aí você pensa em você. Obrigado. Então, cara, alguém me falou isso, mas eu levei pra vida, cara, o homem só é homem até os 30 anos. Porque depois dos 30 anos, a energia diminui mesmo. É verdade. Não é? A tua energia diminui. A tua... A tua garra diminui. O teu ímpeto diminui. Você para pra pensar, até as pessoas que tiveram sucesso mais tarde, elas já eram picantes. Então, é... E assim, ah, o negócio motiva as pessoas e pergunta, Rayan, ainda tem jeito, eu tenho 38 anos, duas filhas... Cara, eu sou muito sincero com a pessoa. Eu acho que não. Porque é por causa dessa parte de energia aí, do ímpeto e realmente, cara. Por exemplo, você conquistou o que você tem com seus 20 e poucos. Foi, 23 anos, 23. E com certeza você dava todo o sangue e com muita garra. só existia aquilo que eu fazia na minha vida, não existia mais nada. Você tem hiperfoca? Você é meio autista? Eu gosto de falar que eu sou meio autista, mas é só achismos na minha cabeça. Porque eu sou, eu me percebo diferente da maioria das pessoas. Eu sempre fui no colégio, sempre fui o esquisitão, entendeu? Então, eu sempre me achei. Eu nunca tive um amigo também. Eu fui um cara meio pro lado, assim. Parece que as pessoas não entendiam como eu funcionava. Parece que eu era diferente de todo mundo. Você aprendia mais rápido que as pessoas? Não. Aprendia. Meu caso na escola é o seguinte. Eu aprendia mais rápido que todo mundo. Por exemplo, tem uma aula de 40 minutos. Eu aprendi em 5. O que eu fazia os outros 35 minutos da aula? Procrastinava. Eu avacalhava a aula. Eu era a pessoa mais diabólica. Tipo, os professores me odiavam. Mas eu tirava 10 em tudo. Como é que esse menino tira 10 em tudo se ele fica avacalhando? E eu atrapalhava mesmo. E as pessoas não gostavam de mim. Nem os professores, nem os amiguinhos. É verdade. Eu passei por isso também. Nunca tive muitos amigos na escola. Exato. Então, o Kanye West também era assim. É verdade. Tem transtorno efetivo bipolar? Eu fui diagnosticado com essa porra. Sério? E eu pareço o Kanye West e tenho a mesma doença que ele. Ele é bipolar também, né? O Elon Musk é bipolar. É mesmo? Eu não sabia disso, não. Elon Musk, Kanye West, o Zuckerberg tem que ser nome de Asperger. Você fala que toda pessoa de destaque mesmo... É meio maluca, né? Ela tem um parafuso a menos, que acaba virando um parafuso a mais. Você teve sucesso no que você fez por causa do teu hiperfoco, por causa da tua solidão, e querendo ou não, o teu trabalho de gamer lá atrás era um trabalho muito solidão. Total solidão. Tá ligado? É. E você meio que, tipo, ser acostumado a ficar meio que à margem da sociedade. E querendo ou não, o estouro do flow veio porque você é descaralhado e você é um marginal. Você tá à margem da sociedade. Sim, o cara... Você não encaixa ali. Você não encaixa ali. Tá ligado? Se parar pra pensar, o Igor, ele é muito mais polido, mais beautiful people do que você. Apesar dele ser descaralhado também. É, eu acho que o Igor é bem escaralhado. Ele fala umas paradas que eu, às vezes, não teria coragem de falar. Até você. É porque ele tem um carisma muito forte de poder falar coisas que algumas pessoas interpretariam como ele tá sendo filha da puta, mas do jeito que o Igor fala, você gosta. Do jeito que ele fala, daquela risadinha assim, tipo, faz a pessoa rir mesmo e a pessoa gosta, né, cara? Ele fala assim, ah, ele tá sendo filha da puta, mas é zoeira. É verdade, é verdade. Caralho, pode crer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Devon in a raiz dress Call 911 I'm a killer You know I hate to come